Como é que estamos no Youtube? Sejam bem vindos a mais um vídeo. O meu nome é Tec Apello. Sejam bem vindos ao meu canal. Bem, obrigado aos cães por participarem neste vídeo. Gostei muito da vossa participação. Mas hoje é um vídeo especial. Porquê? Estás-te a perguntar tu. Porquê que está aqui uma raparinha? Olá! Ela é a minha prima. Chama-se Inês. Vocês vão vê-la agora durante alguns tempos dos vídeos. E vocês estão aqui a ver um golfinho. Presente-vos o lindo e magnífico Maurício. Eu ainda não o consegui largar. Porque primeiro, bem feita. Ela é daqueles que dá para mandar chapadas. E ele... Eu queria lhe mandar uma chapada. E ele volta a cair e ficar em pé, como vocês estão a fazer. E ele representa-vos. Porquê? Desde sempre que o meu animal preferido sempre foi um golfinho. E vejo todos os youtubers sempre associar os seus inscritos a algo. A algum animal. A alguma sede. Tipo o Teddy. O Teddy é os ursos. O Rick é os pinguins. O Felipe Neto é as corujas. O Lucas Neto as focas. Whatever. Primeiro que nunca vi ninguém com um golfinho. Obrigado que é um pouco continuas a participar no vídeo. Mas nunca tinha visto ninguém por um golfinho. Então eu decidi que vou arranjar um golfinho. E arranjei. Portanto, o golfinho a partir daqui vai aparecer em várias vidas. Cão do diabo. Caraças. Cão só desiste. Só tropeçou. Isso. Boa sorte. Vou-vos pedir desde já desculpas por causa do barulho. Obrigado. Como não vos estava a dizer. O Maurício pertence ao nosso canal a partidões. Ele representa-vos. Todos os vossos inscritos. Obrigado, Kelly. Eu gostava de conseguir gravar este vídeo. Que é um vídeo especial. Que é para apresentar o muito novo membro do canal. O Maurício. Mas bem. Em que é que consiste o vídeo? Tenta não rir. Porém, com água na boca. Ou seja. Eu não vi o que aconteceu. Mas eu estava aqui. Instant replay. Vamos começar a ouvir piadas. Está o meu primo atrás da câmera. Ele vai dizer piada. E aí Inês vamos tirar água na boca. Quem tomar mais banho perde basicamente. Aí a carrinha vai embora. Ele vai ficar mal à verde em tudo. A Inês até vai ficar mal à verde. Bem. Pode ser que agora os cães se calem e corram melhor o vídeo. Desculpem por esta parte dos cães e não sei quê. Do barulho. Mas agora vai correr melhor. Já estamos na piscina porque... Claro. Poupamos água. Ao menos enchemos a piscina. Se gostarem do vídeo deixem muitos likes. Se inscrevam. Se sigam-nos nas redes sociais. É ela. Inês. E eu respondo nas Alves.17 Está aqui a aparecer. Tiago Anderlano que eu estou saindo de todas as minhas redes sociais. E agora sem hesitar. Primeira pergunta. Primeira piada. Hoje não é perguntas. Hoje é a primeira piada. Vamos aí. Bem. Aguinha para a boca. Zé. O objetivo. Eu vou estar um bocado viado para vocês. Agora que eu estou a ver. Mas o objetivo é molhar lá a ela e não a vocês. Por isso. Vamos ver como é que isto torre. Pode quando quiseres. Quem é o mais velho? O sol? Quem é o mais velho? O sol ou a lua? A lua. Porque já pode ser a lua. Qual o nome do peixe que é do décimo andar? Ah, tu! Por que é que uma mãe feiticeira diz à filha feiticeira? Não devias ter feito isso. Muito rio. Muito rio. Muito rio. Muito rio. De que ela está aqui? Ela está a ser uma parte. Eu não sabia. Ela está assim. Feitiço. Feitiço. Não devias ter feito. Eu nem ouvi bem. Eu só a vejo assim a babar-se. Está a correr muito mal. Ei, a tiago. Que nojo. É que eu não morri que é a piada. Mas ela está tipo aqui. Estava aqui ali. O que diz o tubarão para a tubarão? Tubarão. Boa tia, percebeu-se tudo? Tubarão mesmo. Conheces a piada do pergunto? Não. É natural. Por que é que ninguém se perde na polona? Porque há muitas polacas de sinalização. Como lá. Sabem porquê que a Pisa chora no funeral? Porque é familiar. Começa a escola. Sabem porquê que a Pisa chora no funeral? Como? Como é essa? Ah, já disse. Ah, já disse. É mesmo. Já te tinha esquecido. Eu acordei o meu riso para não morir da piada. É que é pior. Já te tinha esquecido. Fazem tanta cena que há muito tempo. A minha água já estava quente. Ai, que doido. Maurício está sempre a fugir. É só água. Não vou. Sabem porquê? Sabem porquê que a Pisa chora no funeral? Outra vez. Porquê que as Pombas não matam os outros animais? Porque têm pena. Qual é o contrário do skate? Mulhei-te. Skate? Mulhei-te. Não. Mulhei-te. Não. Mulhei-te. Também te molhei. Que duro. Não, Maurício. Viram. Estou aqui a conter o riso e ela. Skate. Mulhei-te. E molha-me. É? Então já te digo como é que é. Maurício, olha para aqui. Estou com as crianças. Estou com as crianças. Estou com as crianças. Estou a ler primeiras cenas. Porquê estás a rir sozinho? Porquê estou-me a ler sozinho? Acho que vou precisar de mais de um litro e meio. Tens aí uma piscina. Uma piscina inteira. Uma lula e um parvo caminham calmamente pela rua. Quando o parvo bate com a cauda na cabeça da lula. Diz a lula. Então, estás parvo ou o quê? Calula. Vou vir-me a meia colhada. Eu sei o que é que parece. Para que servem os óculos vermelhos? Para ver melhor. Para que é que servem os óculos vermelhos? Para ver melhor. Estava-te a dizer que é outra. Estava-me a esquecer do que é que eu tinha dito. Olha o maldíssimo. Mas eu não gosto bem de você. Não, mas gosto da Inês. A gente não é muito bem de você. Vamos lá. Vamos lá. Vai, agora ele fica. Olha. Não estou para trás. Agora, até dá para ver o Maurício ali no canto. O que é um ponto verde no canto da sala? Uma ervilha de castigo. A que horas acordam os cabos? Às oito e pico. A que horas acordam os cabos? Às oito e pico. O que diz uma impressora para a outra? Essa folha é tua ou é impressão minha? O que diz o livro de matemática para o livro de português? Não me venhas com histórias que eu já estou cheio de problemas. Um peixinho pergunta ao outro. O que faz o teu pai? Nada. E o teu? Nada também. Não estava à espera disso. Nada. Eu estava a pensar no peixe palhaço. No peixe... O que? Eu estava a pensar que é o peixe palhaço. Tipo, a profissão dele é palhaço. Eu estava a pensar no Nemo. Tipo, é o peixe palhaço. E eu tipo, vai dizer que é um peixe palhaço. De nada a nada. Porquê que há um trampolim no Paulo Norte? Para o urso pular. Sai-me assim um bocadinho. Eu tenho que espelho para o Tiago. Eu acho que eu espelho. Vocês são literalmente as fontes da piscina, meu. Tiago! É que eu estava a pensar. É que eu estava a pensar. Estás a ver? Mas sai-te melhor essa piada do que estás a pensar. Mas esta foi boa. E só comecei a rir porque ela começou a imaginar o urso pular também. O urso a pular. O urso pular. Eu fiquei a imaginar o urso porque ela falou. Precisa de água. Precisa de água. Olha aí tanto. Nós é que a menchemos. Porquê que o pinheiro não se perde na floresta? Porque tem uma pinha. Pinha, mapa, pinha. O que é que é um pontinho vermelho em cima da árvore? Um morango tango. É aqueles macapos com o culo todo vermelho. O quê? Ora, uma... Ora... Ai, eu já nem sei como é isso. Ai, eu curto. Qual é a grande desvantagem? O urso pachado. Nem água. Ela está toda babado. Eu não consigo não rir dela. Pelo amor, isso está literalmente a olhar para o urso pachado. São todos. O que é que este caso está a fazer? Qual é a grande desvantagem de comer um relógio? Consome-se muito tempo. Porquê que o garfo foi ao dentista? Porque parti um dedo. De quem é a avó que fala muito ao telefone? É a avó da fone. Não sei. Qual é o animal mais antigo? É o panda. Porque ainda é preto e abrado. Essa também não conhecia. Interrompemos a gravação porque fui buscar mais água. Entretanto, fui buscar o Maurício. Mas estamos aí. A análise ainda está pouco molhada. Portanto, vamos aí. Pouco. Toda para mim. Caralho, isto é de água. É bem horrível. Hoje vi um veado equilibrado num fio. Pode ser que estava na cor da Bambi. Um cabelinho. Eu percebi... O cabelo não, tia. Oh meu. A preocupação dela foi o cabelo. Mas só percebi depois a da cor da Bambi. O Bambi... Não percebeste a piada. Quais são as escadas que moram mais a subir? São as escadas em Caracol. Doutor, o que é que eu tenho afinal? Você tem mais dois em inglês. Como assim? Um tumor. Um tumor. Está quieto. Está certo. Não tens piada. Tumora, puto. Tu... Tu... Tu sabes o que é um tumor? Sim. Tumora. Tem um mais dois. Sim, eu percebi. Ela não sabia porque não percebe as piadas. Você é burro, cara. Que loucura. Eu percebi a piada... Mas só é leve. Não deu para conter. Oh Baker. Oh Lincar. Num café, pergunte ao empregado. Deseres beber alguma coisa? Quais são as opções? Sim e não. Vira-se a professora para o Arturo. Menino Arturo, qual é o tempo verbal da frase? Isto não podia ter acontecido. Preservativo imperfeito. O quê? O preservativo estava de 5. Porquê que a morcega é tão feia? Porque o humor é sério. Filho, porquê que enlou isto as moedas que eu te dei antes de ir para a escola? Porque tu disseste que era um para o Alange. Mas este já está a conversar com ele. Eu não... Eu não estou... Porque ela não percebe o humor. Eu juro. Ela ficou tipo... É que eu só não quero os recursos. Mas isto é a única porque é a preocupação. A minha preocupação dela não está em rir-se. Ela está só preocupada em... Ele vai molhar-lhe. Mas sabe-se um desafio? É que o diabo está ali... Uma coisa... Vem-me na tua cara, cheio de água. Mas tu também é para estares aqui assim. Não. Vou fazer o rio da tua cara. Aí... E agora... Ui! Era uma vez uma família com 4 irmãos. O primeiro tornou-se banqueiro. O segundo tornou-se ministro. O terceiro tornou-se presidente. O quarto ainda estuda. Mas também rouba de vez em quando. Numa entrevista de emprego. Qual é o salário? Para já são 600€. Mas mais tarde podes chegar aos 1000€. Ok. Tu eu venho mais tarde. Vou meter isso ao meu pantão. Olha como é que é a minha carreira. Se tiveres mais 3 anos de experiência. Chegas ao x salário. Ok. Então só venho depois desses 3 anos. Mas há cara de sapo dela. Claramente não está a gostar disso. Eu tenho de desafio quem perder irá à água. Acho que sou o que estou mais cedo. Eu já estou na água. Literalmente. Tiago! Meu! Fogo. Este é literalmente o Tiago. Sabe qual é o animal que diz porquê? Não. Qual é? O burro. Porquê? Porquê? Hum! É mesmo ela. No final és tu. Fogo. É mesmo burro. É que é meu. Porquê? Tu não está a animação. Ela é uma animada. Porquê? Eu não sabia a resposta. Ela foi uma animada. Que tipo de vinho bebe um dinossauro? Hum? Vinho branco. Porque é um animal ex-tinto. Hum? Vinho tinto. Ex-tinto. Hum? Numa entrevista de emprego. Nível de inglês. Avançado. Traduza. Cola. Glue. Traduza. Bés. Té. Agora usa as duas palavras numa frase. Um intolerante a glue-té. Parece uma cascata. Tu estás a olhar para a Inês e nada só vês água assim. O que é que é isso? Meu vopinho. Meu Maurício. Eu só vejo neste tipo. Eu estou a olhar para a Inês e nada só vês água assim. Eu espero isto nem para dar zoom na cara dela. É uma quanta água. Tipo. Bem acho que já são os últimos outros piadas. Não é? Mas está perfeito. A empaia que A Rafa acaba. Não é? Eu não lembrei a carraça. Tá tudo a falar isto. Eu não creio. Ai, amã estas piadas são uma merda. Hum? 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 Não tem piada, tia. Só fez o dedo. Não pode ter que correr bem direito. Apá, hoje a minha professora fez uma pergunta e eu fui a única a levantar a mão. Mas que bom, Joani. Então qual foi a pergunta que a professora fez? O que é que me fez os trabalhos de campo? Qual a comida que liga e desliga? O Tiago ainda é mais burro a imitar. O Tiago é que deitou a cascata, meu. O Tiago é que vem para mim de nada ao zé. Dá aqui um couro. É um burro, é um couro. É um bonzinho, já vai. Olha de lado. Onde é que os micróbios fazem surf? No micro-ondas? Tu não percebes? Porquê que o PowerPoint está feliz? Porque teve um dia positivo. Vai lá chegar-se logo para trás. Como se transforma um giz em cobra? É só colocar na água que o giz boia. Como é que as freiras secam a roupa? Com o vento. Como é que eu vou fazer? Eu vou pensar para mim. Estudei no hotel. A minha escola era religiosa. Imaginarei as velhas as destacadas a sair. Estendê-las no meio da aula. E depois ela saca-me assim de uma foca. Vum! Bem, última. Eu sofro disto. Só? Ainda não se riu quase. O polícia manda para o condutor e diz O polícia manda parar o condutor e diz O senhor tem uma lâmpada No ouvido É uma piada Ela é uma piada Ele estava a pensar para mim Fundida Olha a piada só Obrigado a toda a gente que assistiu ao vídeo Espero que tenham gostado do Maurício Obrigado Descrivam-se no canal Não se vê a minha cara Não se vê a minha cara Obrigado a toda a gente que assistiu ao vídeo Nós temos despedido o vídeo Pelo menos O meu nome é Teacapelo O meu nome é Maurício Mas espero que tenham gostado O Zé desistiu de contar a piada Ele já saiu com os pé Portanto o meu nome é Teacapelo Vemos no próximo vídeo Tchau Para o vídeo O senhor tem uma lâmpada São 30 euros Ponto o respiro Pode mudar senhor guarda Não precisa comer a 50 Eu vou estar assim Eu vou te encantar Ele ainda está sem contar a piada Não, já acabou Tchau 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 Tchau